Fala pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo especial de Chiquititas aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai trazer o que? Os álbumes de figuritas, todos os que saíram... Que saíram na Argentina. Ou o livro ilustrado, como colocam aqui no oração. Também. Vamos fazer a primeira parte, que é a versão argentina. Bom, os álbumes de figuritas que saíram na Argentina são cinco de a primeira temporada, de 1995. De 1997, a terceira temporada. No editaram o álbum do 1996. Depois, no 99, este que era o álbum da vida de Chiquititas, que são as Maxi Figus, que eram cartões para o rabo seco lá mesmo. Este, no 97, são os Figus Clips. Do 2000, o álbum mágico de Chiquititas. E o último, do 2001, o álbum da vida de Chiquititas, 2001. E também traz as figuritas da película. A película que saíram atrás também. Bom, esses são os cinco álbumes editados na Argentina. Não saíram todas as temporadas, tristemente. Mas vamos verlos detaladamente, um por um. Estão todos cheiros. Todos completos. Um, dois, cinco. Bom, aqui no primeiro, Bajo Licenciada em Telefe, éxito de TV, alguns de Chiquititas e Chiquititas. Trae um destaque de todas as chicas aqui, e de outros personagens como Piojo, Mosca e Belén abaixo. E na contratação, não tem nada. E este álbum aqui da primeira versão só tinha as meninas, né? Sim, e Mosca, que era o único álbum que saía. Mas no orfanato é só as meninas. Na primeira temporada só. O que é isso? Basicamente, agora vamos verlos detalhadamente. Em 97, saiu o segundo álbum, né? Da terceira temporada. Figo Clips. E esse álbum, esse slogan que fala? A letra? Sim, o logo. O logo. Para mim, é um dos logos que eu mais acho bonito, que é Chiquititas e as duas meninas. Só que, como sabemos, depois entram os meninos, aí não ficaria... Não faria mais sentido. É, mudaram para o mais famoso que é este, né? Sim, é esse. Mas eu acho esse tão lindo. Que as meninas... Sim. Em Argentina usaram esse nos três primeiros anos. Sim. E aqui já foi modificado como mais arredondado. Sim. Para a terceira temporada, que foi a última vez que usaram esse ano, e já em 98 começaram a usar esse clássico. E como o nome já diz, Figo Clips são as figurinhas retiradas dos Clips. Sim. Sim. Trae mais que nada isso, bajo licença de telefone e de Ultrafibus. Aí aqui atrás uma propaganda, No Cantones... No Cantes... No Cantes com a boca chena. Espera aí. No Cantes com a boca chena. E Aupicia, Rodesia e Tita. Tita e Rodesia. Tita... E são esses docinhos que o Carlos trouxe da Argentina? Que ele foi recentemente para... São chocolates. E eu não como eles ainda. São quase alfajones, mas não são. São mais bolachas, né? Bañadas com chocolates. Sim. São mais bis. Sim. Este é mais bis, tipo bleu. E este é mais bolachas. São muito clássicas. Depois eu vou fazer um vídeo para o canal experimentando. Sim. Tita e Rodesia. E a segunda temporada, não foi editado o álbum. Depois temos o álbum da vida. O álbum da vida de Chiquititas. É de Ultrafibus também, como o terceiro álbum. Que também é da mesma marca, Ultrafibus. O primeiro já é de Cropi. Ou seja, que cambiaram aí. Mas aqui sim, com Ultrafibus. E aqui já anotei a fecha quando o comprei. O 15 de agosto de 1999. E ele tem até um selo de original. Por que? Falsicaba? Sim. Este álbum já é muito mais detalhado e com fotos exclusivas do álbum. Não são como nós, que são capturas do programa ou dos clipes. E este álbum já era do Celero? Esta era da quinta temporada do Celero. Ah, sim. E da quarta, que foi em 98, tampouco saiu o álbum. Então não saiu o álbum da segunda e da quarta na Argentina. Sim, não saiu. 96 Maxi Fibus, fotográficas de Tus Idulos. E os videoclips de as novas canções em figuritas adhesivas. E na Controla Tapa também 96 Fibus gigantes. Também figuritas fotográficas de as canções. E aí outras fotos dos filhos. E aí outras fotos dos filhos. E aí no interior nós vamos estar mostrando mais detalhadamente, mas aqui tem toda a foto do Celero, do Granero. E aqui uma diferenciação do Celero e da Casa dos Ricos. Ah, sim. Que era a história desta temporada. Está vendo como eram muitos? Sim. E no Brasil não eram tantos. Basicamente a Casa dos Ricos era um outro orfanato. Sim, sim. Porque só muita gente que chegava lá já mais do que no próprio Celero. E olha, aqui as crianças eram poquinhas. É. Isso é uma diferença desta temporada com a Argentina no Brasil. E em 2000 lançaram o álbum mágico. Que aqui no Brasil seria a sexta temporada que veio passar bem depois. Em 2007. Foi passando no Brasil. Esse é o álbum. Foi editado no Brasil em 2007, o álbum, debido ao sucesso. É praticamente igual. Muda um pouco a contratapa, mas é a mesma... Ah, e esse daqui a gente vai fazer um vídeo especial para eles. Muda a capa também. Mas no interior é igual, igual, igual. Mostra a primeira, é isso. É muito parecido. É o mesmo. Exatamente o mesmo. Então esse daqui foi a sexta temporada da Argentina. Me gusta esta capa? Não. Mas esta capa me gusta muitíssimo mais. Mas eu não gostei dessa capa não. É estranha, não? Como as cabeças... Parece, eu não sei se na Argentina, mas aqui no Brasil é muito comum aqueles quadros antigos que só tinham cabeça. Sim, sim, sim. Tem lá? Vamos tentar deixar uma vantagem. É que eu também me planejo com isso. Aí fica muito estranho aqueles quadros que só tinham cabeça. E esse assunto é muito lindo. Sim, sim. Muito diferente. Mas então é o álbum mágico de Chiquititas. Esse daqui foi a sexta temporada? Sim, de 2000. De 2000, né? E o último álbum? Porque depois em 2007... Não, 2001. Ah, sim, em 2001. É. Então é a oitava temporada que foi curta? Não, foi essa. Essa. Ah, tá. Então esse daqui é o penúltimo álbum, né? Da sexta temporada. Sim. Aí também uma coisa bacana que é essa uva já vem na sexta temporada, né? Sim. É muito linda essa... Nessa temporada tinha muitos ícones. As estrelas, o sol. Muitas as coisinhas assim, mariposas. Como de tales ícones. E uma coisa que eu até estranho... As... As penas. Tudo. E uma coisa que eu estranho porque obviamente teve algumas adaptações da versão argentina pra brasileira é o Fantasma. Porque aqui no Brasil, por mais que essa temporada passou, eu não acompanhei na época. Eu não sei se o pessoal estranhou porque o Fantasma era o pai da Millie. No Brasil, o Fantasma apareceu muito antes. E lá apareceu agora. É, então é muito estranho. É, então é muito estranho. Principalmente quando depois passou aqui no Brasil em 2006, aí o pessoal viu o Fantasma de novo e aí... É um... É estranho. E a cabeça... As chiquititas e os chiquititos perdieron todo. E só eles queda a esperança de encontrar um lugar onde volver a ser felizes. Uma estrella mágica os guia até o lugar Rincón de Luz. Que porque essa temporada é quando vuelvem ao lugar. Ah, sim. Porque tem que fugir do cedero, então vamos pra cá. E aqui eu acho que já entra aquela coisa mais lúdica. Tipo... Mágica. É... Que seria a mesma coisa do Formigueiro. Porque até então não tinha essa coisa assim. Sempre teve magia, mas de magia assim, um universo mais... Conto de Fada entrou nessa temporada. E no último ano, na última temporada de chiquititas... 2001... Com a película incluída no mesmo álbum... Chiquititas 2001... O álbum da vida de Chiquititas 2001... E... Com a película... E as aventuras da TV. Infelizmente, esse álbum não chegou lançado no Brasil... Até porque essa temporada não... Só são 10 capítulos nesse ano. Não passou no Brasil... Nossa... Seria muito bacana assim... E... Nesta temporada é onde volta Millie. Isso. É onde volta Millie, né? Sim. Seria interessante. Pena que aconteceu todo aquele rolo... Mas seria muito interessante ele ter feito essa temporada completa. O filme aqui que vem a propaganda da película... Eu já assisti... É muito bom. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo especial dele... Porque tem bastante assunto... Sim. E... Está bonito esse álbum. Também traz os clips... E os meninos já estão bem mais adolescentes, né? Sim. Chiquititas e você... Desde há 7 anos vivimos juntos uma história de vida. Em 1995, um grupo de jovens llenos de tristeza e abandono... Encontram através de Belém... Su própria luz e possibilidade de um futuro lleno de esperança. Assim é a história dos chufos e das chufas... Del lugar Rincón de Luz. Assim começa uma aventura que ganhou o coração de todos os jovens... Que como vos compartilharam todas as tardes na televisão... Na televisão, as tristezas e alegrias de Chiquititas. Nada melhor, então, que brindarles... Este fantástico ciclo de Chiquititas na TV... Um final de película. Porque inclui também os clips... Assim, os clips clássicos... Corazão com agujeritos, quando começou... Acá está o Chef Saverio... E aqui já começa Chiquititas 2001... E os personagens... Ah, inclui um pouco de cada... Claro, é como um mix de cada coisa... Um pôster central... E a parte da película que seria como... O cierre de tudo... E aqui... Fotos também de tudo... Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado deste vídeo... Já deixa seu like... Deixa os comentários aí se vocês são fãs de Chiquititas assim como a gente... Se tenham algum álbum... Se eles completaram... Se eles faltam alguma figurita... Qual é seu álbum preferido... Qual é sua temporada preferida também... E não se esqueça de inscrever no canal... E até o próximo vídeo... Tchau, tchau... Super Chiquititas...